O vento rendaninha me leve para as portas do céu Hoje eu puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha me leve para onde nasce a chuva Na radião do vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventaninha me leve sem destino Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios, mandar meus beijos pelo ar No ventaninha me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer rã, todo mundo, Asia, Europa, América No ventaninha me leve para qualquer lugar Vento, ventaninha me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha me leve para os quatro cantos do mundo Me leve para qualquer lugar Tu me deixe cavocar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventaninha me leve sem destino Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar Vento, ventaninha me leve para qualquer lugar Vento, ventaninha me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo, Asia, Europa, América Me leve para qualquer lugar Me deixe cavugar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania Me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania Agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar 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 Me leve, mas não me faça voltar